1.200 euros de profit num dia, pessoal, hã? Puta de casa, mano. Brutal, mano. Mano, deve estar tudo à venda. Cumpro tudo! Cumpro tudo, caralho! Deixa eu ver... Tre... Ok, quero. Para estar em ótimo estado... Compro! Pessoal, aprendam, aprendam que ainda andou sempre! E agora a casa? Como é que é time chapa? É que é arcanjo? Isto devia ter um radar, meu! Ah, se bem me lembra, a casa é ser para a frente! Se bem me lembra, por aqui... Uuuuh, está a deitar fumo! Cuidado! Cuidado! Eu ouvi alguma coisa a partir! Cuidado, Zaya! Cuidado! É ali! Oh, não é ali! Não, não é ali! Ai, eu gosto de botar em mim! Vais pagar! Vais pagar! Vais pagar! Bem... Vamos agora... Deixar assim... Sair do carro... E vamos ver qual... A situação do carro... É o Horda... Vissive! Zero danificado... Zero da pintura... Está muito sujo... E tem pouca gota! Ok... Com licença... Entrando a puta do carro... Liga-se o carro... E vamos embora, mano! Uuuui! Porra! Sim, senhora! Com licença... Com licença... Senhor... Vou lavar... O FM, está na oficina! Xiii... Essa porra, mano! No joguinho! Eu acho que nem vou pro gota, mano! Ai, quer dizer, Miguel? Não, João! Não, João! Deixar... Ei, o cara! ... Queilo! Deixar! 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 O inmigren! Não, foda-se Qual vender esse carro qualquer, caralho Vou buscar mais Grande Lorde Pois é, Filipe Sempre a te esquece que a banana 3 mil e tal, quero Está comprado Comprado, sim, senhor Não me vou ser esquisito Vamos Está ali um teatro supra Estão bem Bora, caralho Pessoal, vamos ficar milionários Vocês não estão bem a ver Será que isto é preciso lavar? Deixa-me ver Oi, trava Caralho Estás todo fudido, caralho Aia, bem Vou ficar sem guita Para te arranjar, meu Já, Lorde Eu dormi, meu Está mais, se não tiver guita que chega E venda outro carro E depois Vá Quatrocentos e tal de pau, mano Aia, bem Para te arranjar, caralho Dá-lhe, dá-lhe Puxa todo Estamos a falinar Estamos com 175 pau, meu Eu até posso pôr o chat assim um pouco mais pequeno Assim Estou a precisar de comprar um carro Olha, passa cá Passa cá que a gente trata disso Oh, Kitsun E não vendemos kit donhas Kit donhas não se vende Só vendemos mesmo carros Kitsun, tu estás aqui? Não, ela está ali Tanto tempo para arranjar, filho? Anda a ver carros Olha, começa por um carro baratinho É o melhor conselho que eu te posso dar Um Opel Corsa, um Peugeot O Renault, sei lá E depois vendes o carro 200 euros mais barato Porque a chance de bater com o carro é altíssima Foda-se E ainda a pintura também, meu A pintura, não sei se senti 170 pau dá, meu Vou tentar vendê-lo assim, meu Aia, vai Peraí Se eu pintar o carro O carro automaticamente vai ficar limpo Aia, aia, aia Pela lógica Oh É bom que este jogo esteja correto, caralho Está à noite já? Pela lógica o quê, meu? Vou ligar para quê, mano? Oh, e o gajo nem está aí, mano Foda-se Se o gajo nem está aí, mano Como é que assopra? Vou ter que ir para casa dormir A minha casa é muito longe daqui Ok, vou deixar o carro aqui Tens treinado? Esta semana não treinei, meu É agora, mano É agora, caralho Oh, espera aí, espera aí Pago para meteres essa merda Mano, de certeza que vem uma cena que não vou pôr De certeza Mandaste? Não tenho nada, mano Olha, manda-me para o WhatsApp antigo Este gajo é mesmo nada Este gajo é mesmo nada, mano 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 Tenho lixo em cima Mano Oh, 30 de tita Ah, o que é? Opa Deixa estar Deixa estar, mano Eu vou tentar vendê-lo assim Se não der Se não quiserem comprar Eu arranjo com o lucro daquele carro Ah, se quiserem comprar Olha, ainda melhor Vai ficar mesmo assim Foda-se Oh, que caralho Este Profit para fazer com este 5 mil euros Onda K20 V16 5 mil euros Este 5 mil euros também Carrinha Para a terra Não Carrinha Para vender Ó Só esperar Só esperar Que cheguem os clientes Ui, já está aqui É a carrinha, não é? É a carrinha Olha Oh, oh, oh Espreitar Para dentro da carrinha Caralho Levo pelo mesmo preço Vender Levo a carrinha Foda-se Oh, temos aqui carros Caralho Foda-se Paraí Estou a ser gelado E não sai, caralho Como é que é? Delication? Oh, gem Foda-se Vimos paraí 10 filmes, mano Como é que eu vou saber? 10 Estás a jogar? Mano Literalmente Abaixo do meu nome Na Twitch Diz lá o nome do jogo Como é que vocês nunca reparam? Fez um contra 10 Yipman 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 Espaço Man É top Estou à espera Estou à espera De clientes Não Lá já está aberta Como assim? Oh, Daniel E não tenho o tablet Ainda, meu Estou precisando de usar o tablet Mano Compre 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 já Nem importa Ui, ui Ustanda Ui, isto Fim, eu compro Dar o title Como assim? Está ali o cliente Então, chefe Vou demorar um minuto Não sei o que Compre o carro Agora mesmo A dinheiro A minha oferta De zero dólar O que diz? Mano Está vendido Sim, senhor Caralho Ah Mano Eu fui escamado Ai Abai Mano Ai Abai Peraí Eu tenho Eu tenho Eu tenho 4 mil e tal Como? Como é que eu tenho 4 mil e tal? Ah, pô Foda-se Imagina Só se cai uma vez Isso é É pura realidade Mano Não cai mais nenhuma Caralho Filha da ganda puta Eu vou apanhar esse gajo Ele vi que eu era novo Eu levei logo 5 mil 7 mil Já, já, já Não devem Pumba Citroën V16 Bora, bora, bora Se foda-se Está suja o caralho Eita Mano, mano Temos de desligar o carro Temos de desligar o carro Temos de desligar o carro Caralho Desliga o carro Caralho Bora, bora, bora Bora Estou troendo o laço Mano, agora tem que ler mesmo bem o que o gajo diz Ou dobro Mesmo sem arranjá-lo nem nada Ok, pronto V16 Ah, pois é V16 Ah, pois é, V16 É preciso ter cuidado Que os carros Têm motor V16 Ah Vamos ver se Espera mais Chega gente Estar É preciso ter cuidado Mas porquê queres-me dar o meu título, meu? O leilão não é aqui? É para comprar o tablet É aqui no bar? 4.600 e tal, ok 4.600 e tal 4.600 Ah, aposto no meu escolho aí Eu gosto de ter blackjack, mano Tinha 4.600, vou apostar 100 agora Ui, não tens hipótese Pumba, já ganhei a guita Até logo Vimos só buscar dinheiro para a gasolina Vimos só buscar dinheiro para a gota, Zaya Vai dar o leilão, vai Ver se está aqui alguém Aqui está Vou falar com o gajo Vou ler Não Baixar para 5 mil os colhões Vá-te embora, meu Não sou mais enganado Minha oferta é de 0 dólares Vai-te foder, meu Mas quase 0 dólares Ah, mano Esses gás estão a dormir Paraí Espera aí Espera aí Foda-se, ficou de noite, mano Puta que pariu, mano Vou para casa Dormir Tau 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 Eu dormes Escritorio Tau Escritorio Vamos simbora Agora Ui, agora não vão ter hipótese Vamos buscar aqui o nosso carrito Ligar o carro Marcha atrás Primeira, segunda Para arranjar É para arranjar, Zay É para arranjar, Zay Para arranjar Queres ajuda, Zay? Queres ajuda? Pronto, até logo Está muito bom Uuuu Ué Deixa-me fechar a loja, né? Senão eles pensam que a gente está aqui a brincar com a cara deles Eu tenho um ponto a ver Ui, grande doc Olha senhora, quanto é que vende esse carro? Quanto é que vende? Foda-se Está fora do budget Não quer mais um carro desses, pá Olha, esse é que era, meu Parece o Citroën C2, pá Ui, seis mil Foda-se Não sei de negociar Sim, mas Mano, é seis mil e tal, meu Tipo, este ainda dá para negociar Mas Foda-se Vê, vou dizer tipo Sei lá, três mil e quinhentos Vê Este não aceita É quanto mais aquele? Que é quase sete mil Foda-se, também Caralho Calma lá Britney Spears 26 mil Foda-se Foda-se O 36 mil, meu Está tudo aqui a brincar Com o Mangalho Oi, temos um BM aqui O próximo Mercedes Foda-se Puta que pariu Ok Ok Vamos Vamos Forte Foda-se Vamos Foda-se Fecha O Caralho Puxa A sério? Posso fazer corridas? Ui! Topo! Vai quieta, noica! Fica aqui! Estou a descobrir isto agora? E então? Mano este carro vira de caralho Mano Vou ter que chegar a 100 mil hoje 100 mil É isso aí Eduardo, é isso aí Ontem também estava aberto Acho que não Rafa Pô Já vai assim direto Assim ó Não 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 Espera aí Foda-se Mas porquê que isto demora tanto aí para cima? WTF? Ok Ok Este Danificado, pintura está razoável Hum Sujo E gota Posso ir lá para... Para aí Não 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 Mas tenho que usar mesmo o travão de mão senão... Com licença Resgataste uma... Resgataste uma... Resgataste uma... Resgataste a piça Bora 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 Já daqui a nada já tem um cliente já Vou colocar a entrada Vou colocar Vou andar de automóveis de noite Eu vou fazer também Pá Não fica tão fixe Mas já... Como é que é spec? Grande spec caralho Grande spec filhos Quando é que vamos ao sushi spec? Não sei... Não sei... Não preciso nada de canon Não sei... Não preciso nada de canon Não sei... Boas... Como é? Dás 10 mil pelo carro? Não preciso pensar... Pode baixar para 7 mil e 300 Ooooooi... Vendemos pessoal É 2 mil... 2 mil paus de profit Não é? Não é mau... É... Vou tentar negociar Parai... Mano... Nem queres 8 mil e 500? Foda-se... 8.499 É pegar ou largar? É pegar ou largar? 7 mil e... 7 mil e... 7 mil e... 999 Opa... 7 mil e 800 E não me fechamos Opa foda-se... Não vende... Não vende também... Não vende também... Não quero te vender... Estes... Este... Oh taus... Oh taus... Já fostes... Ainda vou pôr isto... Ainda vou pôr isto à venda também... Ok... Ok... Mano... Foda-se... V16... Turbo... Laquite... La pata... 5... 5... 4 mil... E... 750 Ai... Ficou de noite mano... Tá fechado... Pumba... Pra casa... Pumba... Fizemos 5 mil e 300 paus hoje cara... 8 mil... Que siam... 2 mil... 3 mil... 10 mil...